Eu tô sabendo que você tá na balada Me querendo, todo mundo percebendo que não me esqueceu Eu tô ligado que você ainda me ama e me quer Dá pra ver no seu olhar que seu amor sou eu Ela tá toda safadinha, já bebeu, perdeu a linha Provocando, rebolando, chamando atenção E eu olhando aquela cena, oh meu Deus, mas que morena Tá doidinha pra ter outra vez meu coração Sabe de nada, ei Eu tô sabendo que me ama, quer deitar na minha cama Me chama de meu bem, sabe de nada, um Eu tô ligado que você ama Pode vir, amor, me ama Te quero também Sabe de nada, ei Eu tô sabendo que me ama Quer deitar na minha cama Me chama de meu bem, sabe de nada, um Eu tô ligado que você ama Pode vir, amor, me ama Te quero também Eu tô sabendo que você tá na balada me querendo Todo mundo percebendo que não me esqueceu Eu tô ligado que você ainda me ama e me quer Dá pra ver no seu olhar que seu amor sou eu Ela tá toda safadinha, já bebeu, perdeu a linha Provocando, rebolando, chamando atenção E eu olhando aquela cena, oh meu Deus, mas que morena Tá doidinha pra ter outra vez meu coração Sabe de nada, ei, eu tô sabendo que me ama Quer deitar na minha cama e chama de meu bem Sabe de nada, um, eu tô ligado que você ama Pode vir, amor, me ama, te quero também Sabe de nada, ei, eu tô sabendo que me ama Quer deitar na minha cama e chama de meu bem Sabe de nada, um, eu tô ligado que você ama Pode vir, amor, me ama, te quero também Sabe de nada, ei, eu tô sabendo que me ama Quer deitar na minha cama e chama de meu bem Sabe de nada, um, eu tô ligado que você ama Pode vir, amor, me ama, te quero também Te quero também